MÚSICA Aniversário? Sinceramente, eu não me lembro A gente faz um aniversário diferente toda semana Que tal uma tiara? Chelsea, o Ken é garoto Que tal uma tiara azul? Por favor, Chelsea Garotos gostam de filmes de ação, videogames e carros É isso? Isso é o que eu tô pensando que é? Nossa, é lindo Ken! Ken! É uma emergência! Chelsea! O que que é? Eu quero jogar Mas ninguém quer jogar comigo Você quer jogar? Com muito prazer Pode entrar Até que ele é legal Mas pode ficar mais legal ainda De novo? 26 jogos seguidos Você sabe, ou vai ou racha Você ouviu isso? Ahn... Que tal jogar no xadrez? Gamal? Que tal poker? Poker? Azul é tão ultrapassado Que tal verde De Kelly? Essas faixas vão fazer as rodas do Ken se destacarem Umas lobaredas são bem mais legais Se brega é mais legal pra você Que tal um dragão? Isso sim é muito legal Tem certeza de que é a primeira vez que você joga poker, Chelsea? Absoluta Próxima mão Ainda melhor Azul Nada de coringa Coringa é pra gente do maternal O Ken vai adorar isso Um, dois, três De novo Um, dois, três Ah, para! Um, dois, três Tem certeza de que não ouviu isso? O que? A culpa é da Stacey Eu não acredito Isso é a coisa mais incrível que eu já vi Isso por acaso é o que eu tô pensando Porque tá aparecendo Uma edição limitada especial do Golden Slam Ufa! Ah, você é demais, meu amor! Não, você que é Não, você que é Não, é você Não Os dois são Vamos dar uma volta? Ué, claro! Pra que que serve esse botão? Porcaria de Golden Slam Ufa!